Oi, gente, tudo bem? Eu vou fazer aqui com vocês mais essa variação da trama floral, que é um dos nossos modelos mais procurados, numa combinação de cores que também é recorde nos pedidos por aqui. Aqui, por exemplo, eu vou estar finalizando um kit mãe-filha nessa combinação de modelo e cores que a cliente me pediu. Ela me enviou uma foto e pediu pra eu trocar só a cor do chinelo. Enfim, a gente vai estar usando pra fazer ele aqui a pérola craquelada, de tamanho 12, em duas cores. Eu vou alternar o miolo pras pétalas, pra dar esse efeito. Eu vou utilizar a pérola de tamanho 8 pra finalizar essa lateral e colocar entre as florzinhas, nesse tom de dourado. E, por fim, eu vou fazer um detalhe com as pérolas número 4, no decorrer da trama, onde eu não tenho as flores. Eu utilizo o nylon 040, prefiro trabalhar com ele, mas você pode usar o da tua preferência. A agulha aqui é tamanho 7, e eu tirei aqui uns 2 metros, 1,80 de fio de nylon. Eu costumo fazer essa parte direto na correia, porque agiliza o meu processo, mas a parte das flores eu gosto de fazer a parte pra reforçar e ir arrematando uma a uma. Vou mostrar pra vocês dessa forma que eu costumo fazer. A gente vai começar fazendo essa lateral. Então, aqui na frente, ó, alguns modelos florais começam com a flor bem na frente, mas esse aqui do meu pedido, a flor começa um pouquinho mais pra trás, no meio da correia. Então, meu primeiro pontinho vai ser com as pérolas número 8. Eu vou começar colocando quatro pérolazinhas número 8 no meu fio, amarrando e fazendo uma argolinha com elas. Ó, desse jeito aqui. Ó, e vai ficar desse jeito aqui. Saindo aqui de uma dessas pérolas 8, eu vou começar o trabalho das minhas flores. Então, antes da flor eu tenho esse detalhe em dourado, eu vou colocar uma 8, a craquelada da minha flor e mais uma 8. Aqui onde o fio tá saindo, eu vou entrar na mesma pérola pelo outro lado. Desse jeito aqui. E vou caminhar com a minha linha pra sair na craquelada, que é de onde eu vou tá fazendo a minha primeira flor. E passo nessa craquelada. A minha flor são seis pérolas. Eu já tenho uma aqui, então eu vou colocar mais cinco dessa mesma craquelada. Assim. Ó, saindo nessa pérola, eu vou entrar nela mesma pelo outro lado. Fechei aqui a minha florzinha. Vou passar aqui em uma dessas pérolas craqueladas que eu coloquei. Vou dar uma amarradinha aqui. É opcional essa amarradinha, você não precisa fazer. Eu gosto de fazer pra firmar a minha florzinha, como eu havia dito, né? Ó, uma amarradinha só. E continuo caminhando com a agulha. Até que eu saia nessa pérola aqui. Pra deixar em linha reta essa minha trama. Então, veio daqui a trama, correto? Eu vou sair com a agulha na pérola que fica lá bem de frente a ela. E vou repetir o processo da pérolazinha dourada. Vou colocar uma oito dourada. Outra craquelada número doze, agora da preta, né? Da outra cor, pra fazer a combinação que eu preciso. E outra oito lisa dourada. Aqui, pra facilitar o meu trabalho, ó. Eu coloquei essas três pérolas. E eu vou entrar nessa pérola aqui, que o fio tá saindo, pelo outro lado. E preciso sair na craquelada, correto? Então, eu vou fazer isso de uma vez só. Em uma passada de agulha só. Pra agilizar o processo aqui. E saindo nessa craquelada, eu fecho com mais cinco dela. Pra fazer a minha próxima florzinha. Desse jeito aqui. Vou fechar na pérola que o fio tá saindo. Aqui, pelo outro lado. E já vou passar por uma. Assim, que é onde eu vou dar aquela minha amarradinha. Pra firmar essa segunda flor. Dei a amarradinha, eu vou caminhar com a agulha pra ponta da flor. Pra ponta da trama aqui. E vou repetir o processo pra fazer a minha terceira florzinha. Pro detalhe do meio, das flores. Fecho e já subo pra craquelada. E saindo ali na craquelada, eu fecho a minha terceira e última florzinha. Do mesmo jeito. Ó, aqui eu vou fechar na pérola que o fio tá saindo. Já passar na próxima. Pra dar ali a minha amarradinha. E aqui, olha, eu já terminei as minhas flores. Eu não vou fazer mais trama. Que o restinho da trama eu faço direto na correia. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou voltar com essa agulha. Até chegar com a agulha aqui no início da trama. Pra reforçar essas florzinhas. Isso você não precisa fazer, né? Isso é opcional. Mas eu gosto de tá fazendo pra deixar firme. E não arrebentar. Mas você pode pular essa parte se você não quiser fazer. E vou vir até chegar na pontinha aqui com a minha agulha. Aqui, olha, antes de chegar bem na ponta. Eu vou dar uma última amarradinha. Ó, só uma amarradinha. Eu faço a barriguinha. E passo. Só pra firmar. Esse reforço com a linha que a gente fez. Vou puxar aqui pra dentro o nozinho. Aí sim eu termino de chegar na minha pontinha. Ó, e aqui eu tenho o cabedal pronto. Esse modelo, como eu disse, ele não começa com a flor na frente. Então, é esse aqui na frente. Mas se você quiser tá deixando isso aqui pronto pra só aplicar. É bem interessante, né? Que você já deixa essa parte pronta, reforçada. E é só aplicar e finalizar a trama conforme a necessidade na correia. Aqui eu vou pegar o meu chinelo. Vou posicionar. As flores são sempre do lado de fora, né? Aqui em cima das letrinhas. Então, aqui a gente vai posicionar essa frente bem alinhadinha na correia. Desse jeito aqui, ó. A gente vai colocar bem alinhadinho e vai descer com a agulha aqui na correia. Ó, eu desci de um lado da pérola. Eu vou subir pequenininho pra sair do outro lado da mesma pérola. E passo por ela novamente. Aqui, ó, segurando pra não desalinhar. Eu vou descer com essa agulha na diagonal, apontando a agulha pra trama que eu vou costurar. E desço. E eu vou tá costurando sempre as pérolas do eixo da minha trama. Sempre as pérolas que ficam bem no meio. Ó, eu tô usando aquele mesmo fio que eu comecei a fazer a trama. Eu não cortei o fio, tá? Vou subir bem pequenininho pra costurar aqui a minha próxima pérola do eixo. E continuo nesse processo, descendo sempre na diagonal, apontando pra próxima pérola que a gente vai costurar. Agora, eu vou costurar essa primeira da flor, essa craquelada. Ó, eu prendo ela aqui. E agora, eu vou colocar o miolo dessa florzinha. Eu gosto de colocar o miolo nessa parte, eu não coloco ela fazendo a trama. Porque fazendo a trama, o fio fica exposto. E eu colocando esse miolo conforme eu costuro, ele vai ficar por baixo do miolinho, né? Então, ele não vai aparecer. Então, aqui o miolo da flor branca é a preta. Subi com a agulha aqui no meio e desço aqui mais próximo de onde eu vou costurar a próxima pérolazinha. Ó, não tem erro. Você preenche aqui o espaço e não fica linha exposta de uma pérola pra outra. E aqui eu vou costurar a próxima do eixo. E assim, sucessivamente, até terminar a minha terceira florzinha ali no final. Ó, eu desci. A próxima que eu vou costurar é essa pretinha. Vou colocar o miolo dela. Costuro a outra ponta da flor. Desço pra próxima florzinha. E coloco o miolo. E assim, eu vou terminar fazendo a mesma coisa. Aqui, olha, eu tô prendendo a minha última florzinha, né? A primeira pérola ali do eixo, na última florzinha. A gente sobe pra colocar o miolo. Lembrando de fazer um ponto bem pequenininho lá embaixo. Sobe no centro aqui da flor. Coloco o miolo. E desce bem próximo a pérola que a gente vai costurar depois. Aqui eu vou subir na pérolazinha que eu vou costurar. Que é essa craquelada aqui da ponta, né? Subo bem do lado dela. Prendo ela. E aqui eu vou fazer a cabecinha de mi, que é aquela traminha simples. Só o quanto eu achar que deu pra completar esse pedacinho aqui. Esse pedacinho da correia que ficou exposta. Então, eu vou subir, ó. Eu prendi os dois lados da pérola. E vou subir pra entrar nela novamente. Porque é saindo dela que a gente vai fazer o pontinho pra preencher aquele restinho. Eu passo aqui nela. E vou colocar três pérolas número oito. Na minha agulha. Ó, eu vou fechar na pérola que o fio tá saindo. Aqui eu vou fechar. E vou caminhar com a minha agulha pra pontinha da trama. Que é essa oito aqui do meio. Vou prender, ó. Aqui não tá preso na correia. Eu encosto, deixo bem alinhadinho. E prendo a correia. De um lado. E subo ali pelo outro, ó. Bem pequenininho aqui embaixo. Desci de um lado da pérola. E vou subir pra entrar do outro lado dela. Ó, desse jeito aqui. E vou fazer aqui mais um quadradinho desse pra ficar igual o outro pé que eu já fiz ali. Então, eu coloco as três pérolas número oito. Ó, meu fio tá saindo aqui de um lado. Eu entro pelo outro lado na mesma pérola. E, ó, a ponta aqui tá solta, né? E o caminho pra ponta. E vou descer na correia pra costurar essa pontinha. Subo aqui pequenininho pra sair do outro lado. Pra prender essa pérola bem alinhada ali. E aqui, ó. Eu entrei na pérola e vou arrematar. Dei o nozinho, vou puxar pra dentro. E aqui eu vou vir com a pérola número quatro. Colocando uns detalhes entre essas pérolazinhas. Então, ó, eu tô saindo nessa lateral aqui. Eu vou encaixar ali uma pérola quatro. Entro nessa de frente aqui, ó. Pra encaixar ali. Nessa pontinha eu não vou colocar a pérola quatro. Pra não encostar na flor. Então, eu vou descer pra essa outra lateral. Onde eu vou colocar ali as número quatro. Uma pra cada espacinho que a gente tem. Do outro lado vai ficar melhor de visualizar. Porque vai ser um pedaço maior de trama. Aqui é só um pedacinho. E aqui, olha. Eu vou passar na oito. Mais na quatro. Pra poder amarrar. E arrematar essa ponta de fio. Puxo o nozinho pra dentro. E vou passar mais uma vez aqui pra ficar longe a ponta do meu fio. Vou cortar. Vou pegar mais um pedaço de um metro e meio para dois metros de fio. Pra gente tá podendo fazer a parte de dentro desse modelinho aqui. Aqui, olha. Eu dei um nozinho na minha linha. Na pontinha do fio. Que eu vou começar saindo de baixo dessa pérola do lado aqui. Então, eu vou descer colocando esse nozinho bem embaixo dela. Porque como eu disse, essa trama simples eu faço aqui direto na correia. Fica mais fácil e mais rápido pra gente tá fazendo. Aí, eu vou subir no lado da pérolazinha. E vou passar aqui por ela. Saindo ali dela, eu vou colocar três pérolas número oito. E, ó, meu fio tá saindo nessa pérola. Eu vou entrar nela mesma aqui pelo outro lado. Pra fechar aqui um quadradinho, certo? Eu vou andar com a agulha pra chegar na ponta da trama. E aqui, olha, eu tenho a trama solta, né? Ela tá solta. Eu vou esticar, deixar bem justinho. Pra ver onde que eu devo dar o pontinho aqui. Pra não ficar puxado ou distorcido. Daí, eu desço de um lado. E subo com a agulha pra entrar na mesma pérola pelo outro lado. Aqui, eu não tô fazendo costura invisível. Mas, é possível também e ajuda mais ainda, fica mais rápido, né? Mas, aqui, eu tô descendo na correia. Ó, e tô saindo aqui da pontinha do eixo da trama. Vou colocar mais três pérolas. Ó, e aqui, ó, eu posso encostar essas três pérolas aqui na minha trama. Em uma passada de agulha só, ó, eu entro na pérola que eu preciso. E já subo por duas das que eu coloquei agora. Pra já tá no ponto de costurar a pontinha novamente, ó. Em uma passada de fio só, a gente já tá lá onde a gente vai costurar a pontinha da trama. Desço de um lado, subo do outro. Eu vou repetir o processo até que eu preencha toda a minha correia. Eu passo aqui na pérola da ponta, coloco ali as três pérolas número oito. Ó, já encosto ali. Em uma passada só, eu vou fechar e já subir pra pérola que eu vou costurar. E caso você queira fazer o ponto invisível, ao invés de você descer na correia, ó, você vai marcar o lugar aqui que você vai costurar. Em uma passadinha só, você já vai entrar na correia. Por dentro da correia mesmo, você já vai subir, ó. Então, aqui eu vou entrar de um lado, vou levantar aqui só pra vocês verem. Vou entrar de um lado. No gordinho aqui da correia, ó, eu já vou fazer isso aqui. Tá vendo? Ó, eu não desci na correia, não dei ponto aqui embaixo. E eu já tô saindo onde eu vou entrar na minha pérola do outro lado. Isso é o ponto invisível. Mas você pode tá fazendo das duas formas. Aqui eu comecei fazendo sem ser com ele, né? Eu fiz esse pontinho aqui só pra gente relembrar aí. Então, eu vou fazer isso até acabar a correia, ó. Três pérolas, fecho aqui, subindo por duas das pérolas que a gente acabou de colocar. E vamos costurar aqui. Se for no ponto invisível, você faz a barriguinha e já sobe. Agora, se não for, você desce lá embaixo e sobe pra entrar novamente na pérola. Aqui a gente vai preencher toda a correia pra vir finalizando com a pérola quatro depois. E aqui, olha, eu já tenho o tamanho desejado, já deu o tamanho que eu quero nessa correia. Eu vou dar aquela amarradinha. Agora, eu vou dar duas voltinhas pra firmar a trama, né? E vou puxar aqui pra lateral. E vou preencher esses espacinhos com a minha pérola quatro. Só isso, né? Eu venho subindo aqui, ó, as laterais. Isso já vai dar um charme pra trama, né? Um detalhe a mais aqui na minha trama. E finalizo aqui o modelo. Eu venho de um lado, vou dar a volta ali na frente e preencher o outro lado também. Aqui na frente, ó, eu só vou passar direto. Essa primeira aqui encostadinha, eu não vou colocar nenhuma pérolazinha. Porque elas já ficam bem juntinhas aqui, então, se eu colocar, vai ficar um empurrando a outra. E continuo do outro lado a preencher com a pérola quatro. Por toda a extensão. Eu prefiro preencher essa parte também quando já tá costurado. Porque tem um espaço já, às vezes, fica apertando ou empurrando. Aí, aqui, como já tá costurado, já tá com o espacinho que elas precisam. E não vai ficar repuxando a minha trama. Por isso que eu gosto de fazer direto na correia e os detalhes também. Da mesma forma, aqueles contornos eu gosto de fazer quando já tá aqui no chinelo. Aí, já tem o espaço que a trama demanda, né? Na correia. E é isso, ó. Aqui a gente vai terminar de preencher e arrematar. Aqui, ó, a minha última pérolazinha. Nesse último espacinho que a gente tem aqui, eu já vou subir na oito e na número quatro aqui. Pra arrematar sempre nas pérolas maiores. Pra esconder o nó, né? Se eu arrematar puxando pra pérola quatro, às vezes não vai puxar pra dentro e ele vai ficar exposto. Então, você sempre tenta arrematar encostadinho nas pérolas maiores da sua trama. Mais uma amarradinha pra garantir. E só cortar o restante do fio. Aqui tá pronto o nosso modelo, né? Como eu disse aqui, é uma filha que eu tô fazendo. Então, eu finalizei os dois pares já. Tá aqui os dois pares. E é isso, é um modelo muito bom de venda, numa combinação de cores branco, preto e dourado. Que é muito pedido também. Eu espero que vocês tenham gostado. Diz aí o que você achou, se você faz muito desse modelo. Deixa um comentário bacana aqui pra gente, né? E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!